Bom dia, eu sou o pastor Wilson Ferreira, sou membro da igreja e domingo pela manhã o pastor me pediu para ajudá-lo nessa parte, trazendo uma reflexão ao coração da igreja. Eu quero aproveitar para contar com as orações dos irmãos, de setembro para cá, essa é a sétima igreja em que eu estou pregando e possivelmente hoje à noite o irmão que me telefonou ficou de confirmar ministrar a ceia na primeira igreja batista em bom sucesso, que está no momento sem um pastor na sua liderança. Então os irmãos me veem pouco na igreja e na maioria dos casos é porque estamos nesses compromissos de pregações e fora casamento, sepultamentos e uma série de atividades. Eu pastorei seis igrejas no Rio de Janeiro, quatro como pastor convidado e duas que eu organizei. Eu organizei uma igreja em Ramos, em frente à praia de Ramos e uma em São Cristóvão, no Parque da Alegria. Fui pastor de Parque União, Central de Bom Sucesso, Nova Jerusalém, onde está o Barreto, Anderson Barreto. Fui pastor oito anos naquela igreja, no lugar do pastor Otaniel Nazaré e Coelho Neto, a primeira de Coelho Neto, por seis anos. Essa tem sido a minha vida. E eu pedi a Deus que a partir de 60 não fosse mais pastor efetivo, mas apenas cooperando com as igrejas que não tem pastor, estão fazendo transição ministerial e agora aos 64, quase, cabelo ainda é o mesmo que mamãe me deu. Eu estou nessa benção da preservação da vida e de pregar em vários lugares. Representei a nossa igreja sexta-feira no cemitério Inhaúma, no sepultamento do corpo do pastor Claudio, missionário urbano. E ali fui convidado para dirigir aquele momento e eu falei em nome da nossa igreja, uma vez que o pastor ou outra pessoa da igreja deve ter estado em Engenho Novo, onde houve o culto em memória daquele grande servo de Deus, missionário urbano, pastor Claudio. Nós desfrutamos uma grande amizade e um grande amor cristão e ele nos antecipou para a presença do nosso Deus. E além do mais tem uma neta linda, maravilhosa, a Juliana de Jesus, que mora em Campos, não é, o sobrenome dela não é Juliana de Jesus, é só Juliana. O de Jesus, eu que estou acrescentando. E estamos sempre lá também, ajudando o nosso filho. Ele está trabalhando em Itapiruna e a esposa dele trabalhando em Macaé. E a família reside em Campos. Então, os pais vão para o trabalho e a Juliana fica na creche. É um tempo de muita luta e de vez em quando estamos indo lá dar uma mãozinha também. Eu queria que os irmãos conhecessem a valorosa serva de Deus, que me suporta por 36 anos, a irmã Ana Maria Guedes Ferreira. Onde é que ela está? Está bem ali, toda bonitona. Ela sabia que eu ia pregar hoje, mandou cortar o cabelo e ficou toda bonitona assim. Que Deus abençoe a Ana, nossos filhos, Wilson Davi, Marcos Davi e Lidiane Guedes Ferreira. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus em João 3, 16 a 18. Mesmo sentados, queria pedir os irmãos que acompanhassem essa leitura. Assim diz o texto que tem em mãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Vamos todos repetir com a tradução que temos em mãos. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe e aplique pelo Espírito Santo a sua palavra às nossas vidas nesta manhã. E todo o povo de Deus disse? Amém. Eu antes de começar essa reflexão, quero encarecer os irmãos de continuarmos orando pela igreja e o acampamento, o encontro que está sendo feito com o pastor Purim, para que tudo possa correr bem e eles possam voltar e chegar em paz ao nosso meio, para levarmos avante esse compromisso do reino de Deus aqui. Eles estão desfrutando uma bênção muito grande. Nós não fomos, nós, mas estamos alegres, porque eles foram e estão ali, desfrutando esse privilégio que Deus está concedendo. E estimular a igreja a sempre aproveitar momentos como esse, porque isso edifica muito as famílias da igreja. A palavra de Deus nos recomenda um esforço para conhecermos a palavra de Deus e conhecermos o Deus da palavra. Oséias enfatizou muito isso no seu livro, a necessidade de buscarmos conhecer dia a dia mais e mais o nosso Deus. Se você tem vontade de conhecer alguma doutrina, um pouquinho mais, se você acha certa doutrina bíblica um pouco complicada e você gostaria de conhecer mais essa doutrina, eu diria a você, deixe essa doutrina, não a abandone, mas priorize conhecer o seu Deus. Na verdade, finalmente, o que vai valer é esse conhecimento e essa experiência, conhecer mais e mais o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo uma sociedade complicada, e ainda nossos filhos estão recebendo instruções de esvaziamento das experiências cristãs, daquilo que eles aprendem na casa de Deus. E nós precisamos conhecer mais e mais o Senhor, a fim de que nossa família também, através da nossa própria vida, possa desfrutar essa bênção de ver o nosso testemunho, pais e mães, convictos do Deus, de quem é e a quem serve, a fim de que os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, se fortaleçam para enfrentarem esse mundo atual. E a palavra de Deus nos socorre quando apresenta um texto tão maravilhoso como esse, que fala da personalidade do nosso Deus, e do que Ele sentiu pelo mundo antes de criá-lo, e do que Ele planejou para as nossas vidas antes que nós viéssemos à luz da existência. Deus nos amou antes, nos amou primeiro, e é isso que é necessário viver e incutir na vida dos nossos filhos. Deus nos ama. Somos amados, muito amados. Eu estava vendo um moço dando uma entrevista e dizendo ao repórter, com um largo sorriso, que ele começou a vida musical numa igreja evangélica, mas depois deixou tudo e foi desfrutar as fantasias que o mundo lhe ofereceu. Não era para ele estar falando com sorriso nos lábios, era para ele estar chorando ao dizer isso. que começou tudo na casa do Senhor e agora estava prosseguindo numa casa diferente. Começou tudo numa casa de luz, a casa onde aprendeu sobre a luz da palavra e as promessas do Deus de amor, mas agora está usando o seu dom, o seu talento numa casa de trevas para servir a um outro Senhor. Cruel, Senhor. O mundo é cruel. E os nossos filhos precisam conhecer o Deus de amor, se fortalecerem no Deus de amor para enfrentarem esse mundo. E o que o texto nos diz é que Ele nos amou. Então Deus ama, é uma pessoa. É o Espírito. E é pessoal. ama você, ama a mim, ama a todos nós. E nesse amor, Ele criou. Por que Deus criou esse mundo? Talvez não tenhamos uma resposta. Mas para que Deus criou esse mundo? E Ele viu tudo isso antes de criar. que ia ser um mundo complicado e que nós íamos dar tanto trabalho para Ele e que nós seríamos pecadores, maus e Ele não desistiu de criar o mundo porque não desistiu de nós antes de nos criar. O Deus de amor, com o seu amor, nos estabeleceu para a sua glória isso está no primeiro capítulo de Efésios para a glória do Senhor Ele nos criou com essa finalidade, esse propósito de nos fazer participantes da história do universo criado e governado por Ele. É um privilégio viver. Ir para o céu, como foi o Cláudio, sexta-feira é uma promoção sem comparação. mas viver e permanecer vivendo para a glória de Cristo é um privilégio muito grande especialmente sustentados e estabelecidos e arraigados nesse amor maravilhoso. E foi sabendo que o homem ia pecar que Deus criou que nos criou em nossos primeiros pais Adão e Eva e ali também prometeu que da mulher, depois do pecado deles viria um para resgatar a humanidade. E esse um era o próprio Deus o Filho Unigênito era e é o Deus humanado Deus que se tornou um de nós que se fez homem a nossa semelhança para que nós pudéssemos ser a semelhança dele em caráter não outros deuses já estão ensinando por aí que os homens também são deuses esta é mais uma mentira satânica é mais uma proposta satânica que o diabo está incutindo até mesmo no meio do cristianismo que os homens são deuses também e não é verdade Deus não criou o homem para ser semelhante a ele em divindade mas ser semelhante a ele em caráter em amor em santidade e que este Filho Unigênito esse presente de Deus um presente maravilhoso é o próprio Deus entre nós Isaías no capítulo 9 verso 6 falou sobre isso o que é que está escrito em Isaías capítulo 9 no verso 6 porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz um menino que não é um menino comum ele é igual a todos os meninos mas é diferente ao mesmo tempo de todos os meninos porque esse menino era o próprio Deus fortes pai da eternidade príncipe da paz maravilhoso conselheiro maravilhoso conselheiro ou ainda maravilhoso conselheiro a tradução pode variar não importa e o que é importante é que ele é maravilhoso e é conselheiro em amor Deus se fez um de nós para nos ajudar nos salvar nos abençoar com a sua presença criar o homem a sua semelhança e depois tornar um semelhante aos homens dignificou a criação ele criou os anjos mas não se tornou um semelhante aos anjos ele criou o homem e um dia se fez um semelhante aos homens entre os homens homem conosco Deus com Deus em Deus homem com os homens entre os homens na face da terra meus irmãos como é grande o nosso Deus como é maravilhoso o nosso Deus e nos amou de tal maneira ninguém pode quantificar essa expressão pesar ou medir de tal maneira ele nos amou a palavra no original grego aqui é roste só usado em João aqui nesse versículo uma única vez de tal maneira e João enfatiza esse amor de Deus e esta intensidade do seu amor para conosco em amor ele nos deu liberdade para que todo que nele crê para que o pai que crê a vovó que crê a mamãe a titia para que aquele que crê João trabalha com uma coisa que a gente chama de participio grego ele não trabalha com a palavra pistis fé nenhuma vez João usa a palavra fé porque ele trabalha com o verbo que quer dizer confiança absoluta você não acha nenhuma vez a palavra fé em João mas você encontra o verbo usado no participio para aquele que crê cada um que crê e essa fé é um privilégio que Deus nos proporciona e dentro desse livre arbítrio de crer ou não para que todo aquele que nele crê a ênfase de João parece ser o amor parece ser a salvação parece ser a vida eterna mas na verdade a maior ênfase em João aqui é nele para que todo aquele que nele crê esse nele é Jesus crê em Jesus o próprio Deus humanado que se fez homem para salvar os homens resgatar e redimir com esse livre arbítrio João retomou o profeta Ezequiel Ezequiel trabalhou muito a questão da fé individual o pai come uvas não é o dente do filho que vai ficar embotado cada um responderá por si mesmo e Ezequiel estava no na Babilônia quando escreveu o seu livro João retoma então esse esse aspecto do da fé pessoal do compromisso pessoal e cada um vai responder diante de Deus por si mesmo a sua atitude a sua decisão para que todo aquele que nele crê não pereça o que é que significa isso grande desfrute grande salvação como escaparemos nós perguntou o autor de Hebreus no capítulo 2 verso 3 como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação é isso que está aqui não pereça a ideia é não ser separado de Deus depois da morte física o que significa então não pereça é a morte espiritual ser separado de Deus a comunhão com Deus depois desta vida o que Deus faz em amor é nos dar liberdade e mostrar que é grande a sua proposta de salvação para as nossas vidas mas tenha a vida eterna essa vida que procede de Deus que vem de Deus ele quer comunicar esta vida é uma outra vida ele nos deu vida física e agora ele quer acrescentar a esta vida física uma outra vida a sua própria vida eu sou a vida e nós temos que amar essas coisas de Deus valorizar essas coisas de Deus conhecer mais e mais essas coisas de Deus quando nós estamos hoje em dia tão interessados em conhecermos o mundo as novidades do mundo as propostas do mundo a internet e a infernet os internautas e os infernautas Deus tem uma vida maravilhosa que precisa ser conhecida e amada cada vez mais por nós para que os nossos filhos vejam isso e queiram isso para suas vidas também e no verso 17 nós prosseguimos em conhecer o Senhor quando diz por quanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse ou condenasse quem tem a tradução condenasse não tem problema crinou que significa julgar ou condenar para que não para que julgasse ou condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele a ideia de mundo aqui é humanidade não é iniquidade palavra tem alguns sentidos variados cosmos o universo que contemplamos ou então a iniquidade que reina no mundo não ameis o mundo sentido aí não ameis a iniquidade Deus amou o mundo não foi a iniquidade foi o cosmos e foi a humanidade mas ele abominou o pecado a iniquidade a linguagem bíblica precisa de ser orientada para que entendamos isso primeiro João diz não ameis o mundo e João 3 16 diz Deus amou o mundo então lá em 1 João é a iniquidade o mundo pecado maldade e aqui é a humanidade eu você todos nós ele não veio nos julgar ou nos condenar ele veio nos salvar em amor veio nos salvar e 18 quem nele crê não é condenado o que não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus como entender isso então que Deus nos tenha criado com tanto amor mas também nos exortou e nos avisou que haverá um juízo sobre a humanidade e que haverá condenados e não condenados perdidos e salvos aí nós temos que levar em consideração a santidade do nosso Deus o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus santo que não suporta o pecado que ama o pecador mas odeia o pecado do pecador ele nos ama mas odeia o nosso pecado e nós precisamos então entender entender que o mesmo Deus de amor é o Deus santo absolutamente santo e ninguém conseguirá ludibriar o Senhor entrando no seu céu com pecado na vida é preciso escapar se livrar e por Jesus Cristo superar e vencer a escravidão do pecado porque aquele que amar o pecado estará nesse crivo da santidade Deus não faz nada que não esteja em harmonia a santidade de Deus está em plena harmonia com o seu amor e o amor de Deus está em plena harmonia com a sua santidade e o amor e a santidade de Deus estão em plena harmonia com a sua justiça Deus não faz injustiça Deus não pratica injustiça os males que nós vemos no mundo e muitas vezes somos atingidos por esses males são consequências do pecado do mundo e nós e Deus por causa da sua glória do seu amor e da sua bondade benignidade transforma toda essa situação em vitórias quando cremos nele de uma maneira ideal o que fazer que atitude vamos ter diante desse Deus do nosso Deus Deus de amor também santo e justo nós precisamos dar reciprocidade ao seu amor reciprocidade em seu amor precisamos também crer de tal maneira em Jesus Cristo porque fomos amados de tal como fomos amados de tal maneira como fomos amados de tal maneira como devemos crer de tal maneira esse casal aqui é esposa e esposa é se ela disser pra você eu te amo e o que você responde pra ela hein eu te amo também tem certeza posso fazer uma proposta pra você dar uma resposta melhor ainda do que essa todas as vezes e eu espero que você se canse de dizer o que eu vou ensinar todas as vezes que ela disser pra você eu te amo você responde pra ela eu creio o amor não precisa de amor o amor precisa de crédito amor sem crédito é um amor vazio aí depois que você disser eu creio você diz eu também te amo aí ela vai responder pra você eu também creio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresse o que Deus espera de nós é crédito ao seu amor é crédito ao seu filho para que todo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna o que nós precisamos então é de um um crer de tal maneira o que acontece é que nos nossos dias está todo mundo crendo não é verdade? está todo mundo crendo e as igrejas tem centenas de milhares enchem estádios por aí afora o que é necessário descobrir é se é um crer de tal maneira porque quando eu creio de tal maneira eu abandono o mundo não é? eu renuncio ao pecado e eu assumo um comprometimento somente com Jesus Cristo crer os demônios também creem diz a Bíblia diz Tiago os demônios também creem e estremecem e tremem mas os demônios não creem de tal maneira porque quem crer de tal maneira se submete obedece é um amor exclusivo é uma fé exclusiva ao Senhor então precisamos de crer dando reciprocidade ao amor de tal maneira crer de tal maneira e esse amor é um amor diferenciado isso me faz lembrar aquele rapaz que tinha uma namorada muito linda e ele preparou uma carta para ela dizendo querida o meu coração é todo seu parece até eu falando para você né Ana por você eu estou disposto a atravessar as montanhas e todos os mares deste mundo os desertos terríveis da terra as montanhas dolorosas e foi descrevendo aquele amorzão né e aí quando ele terminou antes de assinar a carta ele foi até a janela colocou o braço do lado de fora estava caindo um sereninho ele disse ah querido hoje não posso te ver não está caindo um sereninho né doutor está caindo um sereninho e eu vou precisar de procurar o doutor Sidney para me cuidar da gripe para me curar que amorzão na escrita mas que amorzinho na prática isso não parece com a gente às vezes né amorzão na oralidade amorzinho no exercício quando temos que fazer frutificar o amor ele se transforma no amorzinho mas o amor de Deus não foi assim não ele disse eu amei o mundo e eu vou lá salvar o Wilson salvar o Paulo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe salvar o Paulo e salvar o Purim e salvar o Pedro e salvar o Marcos e salvar aquelas pessoas esse é o amorzão amor grande o amor de Deus com Deus não tem amorzinho não com a gente tem mas com Deus não tem não quando cremos de tal maneira priorizamos a Jesus Cristo porque ele é a prioridade do Pai quando cremos de tal maneira amamos de tal maneira uns aos outros e nos tornamos um corpo em Cristo e não uns e outros nós não podemos ser na igreja uns e outros uns idosos uns irmãos da terceira idade do congresso uns adolescentes uns jovens e nós nos tornamos uns e outros não quando cremos em Jesus Cristo de tal maneira assim como ele veio nos buscar para fazer de nós um com ele nós nos amamos uns aos outros e nos tornamos um corpo em Cristo quando cremos de tal maneira perdoamos de tal maneira a ofensa do nosso próximo do nosso irmão em Cristo da nossa família dentro de casa ou no trabalho ou na rua por falar em rua cuidado não fica arranjando problema no trânsito não não dá uma de nervosinho não porque estão matando direto aí mata e pergunta depois quem era então fica quietinho humilde gritou com você essa semana eu me preparei para esconder atrás do poste ah me preparei porque ali na nossa rua Vars da Gama quando eu vinha vindo um sujeito maldisse o outro no sinal o que passou deu uma ré encostou e começou uma discussão eu que vinha vindo já parei perto de um poste se começar pingue pong eu me escondo atrás do poste cuidado com pingue pong se vai passando em algum lugar você ouve aquele pingue pong pá 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 procure um poste para você porque é um problema e então ali o homem não perdoou isso foi sexta-feira não perdoou o senhor idoso ele deu uma ré encostou com o outro com um braço desse tamanho mas inventaram um tal de máquina mortífera né e aí o sujeito encostou e conversou com o outro o outro abaixou a bola e o velhinho foi embora que velhinho perigoso aquele bom eu não sei vai ser que até esteja aqui sei lá bom quando amamos perdoamos de tal maneira o cara falou a gente vai embora esquece deixa pra lá quando amamos de tal maneira buscamos uma vida santa uma vida de santificação para termos comunhão e bênçãos desfrutarmos bênçãos com nosso Deus quando amamos quando cremos de tal maneira buscamos a comunhão que glorifica o senhor quando cremos de tal maneira no senhor Jesus não nos importamos nós nos importamos com a fidelidade de conduta em todos os pontos da nossa vida no lar na igreja no trabalho na faculdade quando entrei na UERJ para fazer português grego em 77 aliás em 67 eu peguei meu certificado de ginásio aqui depois em 70 peguei meu certificado do clássico aqui e depois em 74 peguei meu certificado do seminário Betel aqui então já de algum tempo eu venho tendo o temor desse lugar onde estou falando dessa manhã e quando entrei na faculdade em 77 alguém me disse abre o olho os casados em 77 os casados entram aqui casados e saem descasados e eu já era pastor sou pastor de 74 e isso foi em 77 e de fato meus irmãos como foi necessário ser santo ali no ambiente da UERJ porque a depravação já em 77 era um terror naquele lugar precisamos priorizar a fidelidade de vida e comunhão com Deus nós quando cremos de tal maneira amamos a nossa igreja de tal maneira e queremos imitar aos servos de Deus que cooperam para o bom andamento da causa e da casa do Senhor ajudando o pastor e eu as vezes falo pastor porinho se você precisar de que eu ajude você num sepultamento ou em alguma coisa e eu se eu estiver no Rio eu posso ajudar você ajudar o pastor 950 membros irmãos é muita coisa para o homem de Deus esse homem abençoado inteligentíssimo acima da média e precisa da nossa colaboração para que ele possa ter tempo para descansar um pouquinho só que os hiperativos se você dá tempo para descansar eles não descansam fazem outra coisa mas a gente procura fazer a parte da gente eu gostei desse irmão Diácono quando ele falou eu sempre me prontifico para ajudar ajudar ainda é uma das palavras um dos verbos mais lindos que a gente pode pronunciar dentro da casa de Deus ajudar ajudar sempre que puder gostaria eu de poder ajudar mais irmãos queridos tão grande Deus único Deus que nos deu tão grande salvador único salvador Jesus Cristo espera que creiamos de tal maneira que não haja lugar para o pecado em nossa vida mas sim lugar para a salvação e o gozo da salvação a vida eterna e a alegria da vida em Jesus Cristo que Deus abençoe esta igreja seu pastor e cada um de nós ovelha deste rebanho e nos use para sua glória que assim seja amém nós vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor nós estamos terminando o culto desta manhã e nós vamos cantar uma e nós vamos